Como mudar o estilo das notificações para a opção Android no smartphone Redmi 13C? Você seleciona a opção Configurações, depois seleciona a opção Notificações e barra de status. E aqui você seleciona a opção Estilo das notificações. Pode ver, ele está selecionado a opção Clássico. Aí aqui você pode mudar para a opção Android. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.